A abertura da semana interna de prevenção de acidentes no trabalho foi realizada na manhã desta segunda-feira com o hasteamento da bandeira da CIPA. E diálogo de segurança, prevenção é nossa missão. Contou com a presença dos representantes da comissão interna de prevenção de acidentes no trabalho e dos funcionários. A gente sempre vem trabalhando, melhorando sempre o sistema para estar passando para o pessoal a melhor forma de estar trabalhando com segurança, tudo. Então as ações que a gente vem montando, vem dando esse resultado. Esse é o resultado de 846 dias sem acidentes hoje. E a gente esse ano preparou uma CIPA. Todo ano a gente está procurando se inovar e é desse ano com novas inovações, várias atividades para as pessoas poderem participar e focando na segurança, dando foco. Este ano a CIPA promove também campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão doados às entidades sociais de Mococa. Esse ano a gente colocou a ação solidária da segurança, que é o pessoal colaborar com a gente doando alimentos para a gente estar passando para as instituições. Então, todo ano a gente está fazendo algo novo e envolvendo todos os funcionários para ter esse sucesso que a gente tem hoje na nossa CIPA. Até o dia 21 de dezembro, muitas palestras serão realizadas na empresa, com temas importantes como saúde mental, ergonomia e aplicação de ginástica laboral, autocuidade em saúde e qualidade de vida, além de palestras sobre a conservação auditiva e missa de ação de graças com o padre Celso e segurança no dia a dia. Desafio, porque querendo ou não no dia a dia, tem todos os trabalhos que são desenvolvidos, são as campanhas, os diálogos de segurança e querendo ou não, a gente preocupa com a segurança do funcionário, não somente dentro da empresa. Vamos pegar o exemplo do ruído, às vezes tem os equipamentos que fornecem ruído e a gente utiliza o protetor aericular, só que se o funcionário não tiver conscientização ao sair da metalúrgica Inca e já chegar no som, ligar o som alto, utilizar o fone de ouvido, então a gente vai além da prevenção de acidentes do trabalho, a gente pensa em segurança no dia a dia. Além destas ações, os funcionários vão participar de festa de confraternização e na parte esportiva foi programado campeonato de truco, bingo da segurança, sorteio de prêmios, jogo de torta na cara com os ganhadores do desafio EPI na caixa e vai ter também campeonato de futebol. Nós trabalhamos numa empresa que é grau de risco 3, é um grau alto para nível de acidente e eu tenho a felicidade e o orgulho de falar que nós nunca tivemos nenhum acidente grave e isso é fruto do trabalho que a metalúrgica Inca faz com os funcionários, o tempo que a empresa se dedica com a prevenção, como a Fabiana disse no início, a prevenção é o melhor remédio e o caminho é esse, porque hoje o maior bem que uma empresa tem é o capital humano e nós temos que zelar por esse capital, oferecendo um ambiente seguro, um ambiente bom de trabalho.